Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio, esse é meu rio. Mente carioca também é saúde e mente. Sarah Rosenblit nos deu uma aula, uma explicação, um conselho, como você quiser. É com você, Sarah Rosenblit. Esse é meu rio. Nosso programa é leve, de variedades, mas eu acho que tratar da cabeça é muito importante. Por isso que eu trouxe hoje a doutora Sarah Rosenblit, que realmente trata das cabeças. O que é psicologia? A psicologia, na realidade, é o estudo do comportamento, do desenvolvimento, da emoção das pessoas. E a aplicação da psicologia se chama psicoterapia, que é tratar. O que é tratar das pessoas? Você não está bem, você não se sente feliz, você não consegue dormir bem, você está muito ansioso, você pode estar muito triste, pode achar que está depressivo, pode ter passado por uma experiência muito forte na tua vida, por alguma perda, ou pode ter se deslocado, saído de sua cidade ou do seu país para outro. Enfim, há várias situações na nossa vida que nos fazem nos sentir não felizes, ou infelizes, ou menos felizes. E a psicoterapia é um trabalho em que um psicólogo, juntamente com o seu paciente, vão buscar compreender o que está acontecendo, ver quais são as possibilidades de mudança, quais são as possibilidades das pessoas buscarem a sua maneira de ser feliz e superando os seus problemas. Agora, a partir de que idade esse tratamento é eficaz? Tem limite? Ele tem mínimo, máximo? Não, não tem. Na realidade, hoje em dia, se trabalha mesmo com bebês. Sempre é melhor quando a pessoa verbaliza a criança, começa a brincar, verbalizar, e não tem limite, não. Eu já tive pacientes de 78 anos que vieram em consulta pedindo para fazer uma terapia porque achavam que alguma coisa não estava bem, e na relação com os filhos, e havia adoção. Quer dizer, os filhos adotados eram muito adultos, mas que veio porque achou que podia fazer alguma coisa para mudar a vida e se sentir mais inteira e mais feliz. Então, não há limite. O limite é a própria pessoa que se impõe. Eu posso, eu quero, eu vou mais longe, e a terapia, em princípio, ajuda a pessoa a descobrir que tem forças internas, que pode, sim, vencer e ir mais longe. Então, isso é importante. A pessoa pode, mas tem que querer. Agora, fazendo a pergunta que o próprio teclado espalhador estaria fazendo nessa hora para a gente, Então, já no assunto, nós temos vários problemas na cabeça, familiares, profissionais, de saúde, tudo isso interfere no dia a dia. Por exemplo, mentira. Então, eu estava vendo uma crônica outro dia que todo mundo mente. Isso é um deslize? É o quê? Todo mundo mente mesmo? A mentira é parte da verdade, né? Então, a diferença vai ser se você mente para viver, se a mentira passa a ser uma constante e você acredita nela e você vive essa mentira como verdadeira, ou aquelas pequenas mentirinhas do dia a dia que você precisa para solucionar mais rápido alguma coisa, ou você precisa para conseguir, talvez, de uma maneira mais fácil alguma coisa. As pequenas mentirinhas que você tem consciência, você sabe que você está mentindo e por que você está mentindo. Agora, quando a mentira passa a ser o teu modo de ser, aí já é uma coisa doentia e precisa realmente de um tratamento. Você teve algum voo internacional, né? Você participou de um voo internacional. A mente é sempre igual? Uma pessoa não brasileira, cada um tem suas particularidades. Bem, eu vou explicar o voo internacional. Eu vivi e trabalhei 35 anos no exterior. Eu fui professora de psicoterapia da Universidade de Bruxelas, supervisei hospitais, supervisei equipes, enfim. 35 anos. Morei em vários lugares. Eu trabalho normalmente, eu faço terapia em português, a minha língua, né? Eu sou daqui do Ressou, carioca. Uma carioca que ganhou o mundo. Mas eu trabalho também em inglês, francês e espanhol. Então, o ser humano é ser humano. O ser humano é ser humano em qualquer lugar. Você picou com a agulha, a resistência, o limite da dor, cada um vai dizer o seu. Mas todo mundo vai sentir aquela agulhada. Seja aqui, seja na China, seja na Europa, seja na Ásia, onde for. Você furou, você beliscou, doeu. A maneira de se expressar é que vai diferenciar. Por quê? Porque aí nós estamos lidando com culturas diferentes. Então, quando chega na questão da psicoterapia em outras línguas, eu sou uma psicóloga internacional, é preciso, além das línguas e das nuances das línguas, conhecer as culturas. E conhecer de dentro as culturas, tendo vivenciado profundamente as culturas. Porque o que muda é a maneira de expressar, ou a maneira de expressar aquilo. Ou a expectativa também sobre o resultado. Porque a expectativa também está influenciada pela relação cultural. Bem, Sara, nós teremos horas para conversar. Vou te trazer aqui de novo, porque você está elucidando os nossos telespectadores. Com todo prazer. Eu acho muito legal o que você está falando. Oportuno, né? E o povo sempre pergunta a gente, traz o psicólogo, o psicoterapeuta. Com todo prazer. De vez em quando precisar, eu venho com o prazer. É uma internacional. That's true. Obrigado. Então, só pra terminar, ser feliz, o que é pra você ser feliz? Pra mim, primeiro gostar de mim. A coisa mais importante começa por aí. Eu tenho que gostar de mim. E eu tenho que tentar o melhor pra mim. No momento que eu gosto de mim, eu tento o melhor pra mim, eu já estou bem. Porque eu consegui, Ronan, já é um outro aspecto. Mas o caminhar comigo em busca dos meus objetivos, é uma felicidade poder fazer isso. Que bom. Obrigado mesmo. Você é gente carioca. Obrigado por sua presença. Eu sou carioca. É isso aí, gente. 100%. Cuidar da mente é muito importante. É isso aí também ser gente carioca. Fernando Resch. Esse é meu rio. Supervisio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Supervisio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu rio.